Então, eu comendo, nada novo, né? Então, tá tudo bem. Bom, então, hoje nós vamos corrigir a avaliação, tá bom? As avaliações, na verdade, a do vídeo e a que vocês fizeram na semana passada também, na quinta. Então, vamos corrigir. Se vocês quiserem anotar, podem anotar, se for da vontade de vocês. Se não, não precisa anotar porque ninguém vai precisar me mandar nada, tá? O meu WhatsApp já não aguento mais vocês. Outro dia meu WhatsApp falou pra mim, ó, chega, não aguento mais, pra mim cansei. E aí, eu falei pra ele, tá bom. Eu tive que excluir umas coisas porque ele realmente cansou. Bom, então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a avaliação de vocês, que eu mandei aqui. Todo mundo vendo minha tela? Vendo a avaliação? Sim. Tá bom. A avaliação, então, vocês precisavam fazer em formato de vídeo, né? Pouquíssimas pessoas não me entregaram a avaliação. Eu acho que da sala de vocês, todo mundo me entregou. Então, na sala de vocês, ninguém deixou de entregar. Não tivemos nenhuma nota vermelha. E a menor nota foi oito. Então, assim, vocês foram muito... Nossa! Tinha. Então, não tivemos menos que oito. A menor nota foi oito. Deixa eu ver, sete, não, sete, não. E tivemos alguns, vários dez. Então, foi muito, muito bom. Então, isso, ainda não ficou... Eu não sei como que vai ser, vocês vão saber as notas de vocês. Já que, até então, a gente não pode falar nota de aluno por aluno, né? Eu nem sei, na verdade, se eu poderia dizer o que eu disse. Mas eu disse já e já foi dito. Não tem como voltar atrás. Mas eu não sei ainda. Mas vamos ver. Vamos esperar. Até o dia 30, os professores precisam fechar as notas. Então, até o dia 30, ainda tem professor que está fazendo coisa aí. Então, esperem mais um pouquinho. Bom, então, a avaliação tinha essas três perguntas, né? Esses três exercícios. Algumas pessoas não leram o texto e tinham que ler. Algumas pessoas não responderam o exercício 1, tá? Então, também tinha que ir respondendo. Podia esquecer de relacionar as imagens com os dias aqui. Então, eu vou começar lendo o texto e explicando, tá? Então, my vacation blog. Então, aqui é o Rob, né? Que está falando sobre as férias dele. Então, ele fala assim. Então, aqui ele fala, né? Que todos verão, ele vai fazer hiking, trilha com os amigos. E eles sempre acampam em lugares incríveis, que é ótimo. Eles normalmente vão para New Mexico, que é bem quente, nunca chove. Mas que nesse ano eles vão acampar no Alasca. O pai deles também vai, né? O pai dele também vai. Que no inverno tem muita neve. Mas que agora é julho. Então, a temperatura tá boa. Tá ok, tá good. Aí, ele fala um pouquinho de alguns dias. Então, ele começa com Saturday, July 15. Hoje é o primeiro dia, peraí. Hoje é o primeiro dia e estamos muito emocionados. O weather é quente e quente e quente. E eu estou vestido com meus voos de hiking. Agora, é 6 p.m. E estamos cozinhando pastas para o almoço. Nós comemos pastas toda noite, porque é fácil de cozinhando. Bom, então, aqui tá falando um pouquinho, que é o primeiro dia. Que ele tá muito feliz. Que o tempo tá quente e ensolarado. Que ele está vestindo shorts e hiking boots. Botas para fazer trilha. Que agora são 6 da tarde e ele tá cozinhando pasta, macarrão para o jantar. Que eles comem macarrão toda noite, porque é fácil de cozinhar. Aí, no Tuesday, July 18, você tinha que relacionar ou com a imagem A ou com a imagem B. Então, aqui ele fala assim. It's the fourth day and things are good. We are sitting next to the tent and I'm wearing a hoodie and a hat. You see, it's very cold. I aren't cooking dinner right now. We are chatting by the fire. Então, aqui é essa, né? A B, porque eles falam que eles estão do lado da barraca. Que ele tá usando o hoodie, que é esse moletom. E um hat, né? Ele fala que tá bem frio. Eles não estão comendo, cozinhando o jantar agora. Eles estão só trocando ideia ao lado do fogo. Então, é a B. Essa aqui é a B. Depois, Friday, July 21st. I'm sad because it's the last day of our trip. It's cloudy, but it isn't raining. We are camping near a river and we are fishing. This evening, we are cooking a special meal. Pasta with fish. Então, aqui ele fala que ele tá triste, porque é o último dia da viagem. Que tá nublado, mas não está chovendo. Eles estão acampando perto do rio e eles estão pescando. Que à noite, eles vão cozinhar uma refeição especial, que é macarrão com peixe. Então, essa aqui, né? Que ele fala que tá pescando é a A. Então, aqui, Tuesday, July 18. Depois disso, vocês precisavam responder as questões do exercício 2. Então, é, read Rob's travel blog again and answer the questions. Where do Rob and his friends usually go hiking? Então, in New Mexico. É onde eles normalmente vão. What is the weather like on the first day? Então, aí vocês tinham que vir aqui no first day, que é Saturday, e ver como é que tá o tempo. Então, tá falando que é hot and sunny. Então, a number two é hot and sunny. A number three. Why do they eat pasta every evening? Porque eles comem macarrão toda noite. Ele fala aqui. We eat pasta every evening because it's easy to cook. Que é fácil de cozinhar. Então, a resposta aqui é. Because it's easy to cook. A number four. Why is Rob wearing a hoodie and a hat on Tuesday? Por que ele tá usando o moletom e toca na terça? Então, ele fala aqui. It's very cold. Então, é por isso que ele tá usando. Porque tá frio. Então, a four é. Because it's very cold. A five. What's the weather like on the last day? Então, last day, Friday. A temperatura tá. Ele fala aqui. It's cloudy, but it isn't raining. Então, a five day is cloudy, but it isn't raining. E a six. Where are they camping? Aí, algumas pessoas responderam Alaska. Algumas pessoas responderam Alaska. Outras pessoas responderam near a river. Eu também aceitei. Tanto Alaska quanto near a river, tá? Na number three, vocês tinham que imaginar que você era o Rob. Tá? Vocês não tinham que imaginar que você é você. Fazer você, você. Você tinha que imaginar que você é o Rob. E que você ia escrever. Então, Do Monday, July 17. Que seria entre o sábado e a terça aqui. Estaria aqui no meio. E aí, você usaria essas informações. Que o weather, que é a temperatura hot and sunny. Calor e ensolarado. Clothes. Que você tá usando. Swim trunks. Ou swimsuit. E um hat. Que activity é swimming in the river. E que a comida, food é pasta with cheese. Então, vocês tinham que escrever. Utilizando essas informações. Teve gente que não utilizou essas informações. Eu não dei totalmente errado. Porque se você, sei lá. Falou corretamente. Fez mais ou menos o que era pra fazer. Ok. Só que você não colocou as informações que tinha que colocar. Então, pra quem não colocou. O e-mail certo. Nossa, tá difícil. Hoje aqui é. Desculpa. É meio certo. E é isso. Agora é isso. Eu fiquei bem feliz com a avaliação de vocês. Vocês foram muito bem. Assim. Falaram bem. Falaram bastante. Teve gente que falou bastante nessa 3. Eu fiquei tipo assim. Eita misericórdia. Não sabia que falava tanto assim. E falou. 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 Então, eu fiquei assim. Bem feliz, tá? Vocês estão de parabéns. Dá pra ver, né? Porque a nota mínima foi 8. Então, eu sinto que vocês foram muito bem. Deixa eu ver. A outra coisa que eu vou fazer agora é a correção da outra avaliação. Que é aquela que vocês fizeram no Google... Google o quê? Google... O quê? Eu não lembro. É, eu não lembro. É o Google ou alguma coisa aí. E aí, vocês fizeram ela na quinta-feira. A minha foi na quinta-feira. Então, aqui. Primeiro. Choose the sentence about the picture. Então, você tinha que olhar a imagem e escolher qual que é a alternativa que tá falando da imagem. Então, boy plays soccer every day? Não, porque ele não tá jogando futebol. As frases não estão incorretas. O que tá incorreto é que não tá relacionado com a imagem. The boy sometimes watches TV. Ele também não tá assistindo TV. The boy hardly ever washes the dishes. Ele quase nunca lava louça. Também não tá mostrando isso aqui. The boy studies every day. O menino estuda todos os dias. Então, essa é a que tem a ver com a imagem. Então, a number one era a letter D. Depois, a number two. The whole world against drugs now. Então, vocês tinham que escolher qual alternativa que melhor completaria as frases. Lembrando que vocês precisavam olhar o quê? Tá vendo? Aqui tem a palavra now, que significa agora. E, como vocês viram, né? Eu mandei pra vocês aquele vídeo que eu explico o que é o present progressive. Nele, o present progressive, a gente usa quando tá falando de coisas que tá acontecendo agora. Então, a number two, a letra correta era a A. Porque é, the whole world is fighting against drugs now. A number two era a A. Depois, a three. I to the radio every day, but I listen to it now. Então, aqui, ó, every day significa que é algo que você faz com frequência. É, every day, todo dia. Mas não o que você tá fazendo agora. Então, essa não era pra falar o que ele tá fazendo agora. Agora aqui, ele tá falando now, ou seja, agora. Então, ele tá querendo dizer assim, ó. Eu ouço rádio todos os dias, mas eu não estou ouvindo agora. Então, se você falar, mas eu estou ouvindo agora, não faz sentido. Porque o but dá um sentido de oposto. Então, uma frase precisa ser oposta à outra. Então, essa aqui seria a letter A também. I listen to the radio every day, but I am not listening to it now. Então, a two e a three era A. What are they doing? Então, o que eles estão fazendo? Então, tem a A. They ride a bike. Não, porque não é isso que tá mostrando o que eles estão fazendo agora. She is riding a bike. Não é só she, porque não é só uma pessoa. He rides a bike. Também não, porque ele tá fazendo agora. E essa frase não diz que ele tá fazendo agora. E they are riding a bike. Então, eles estão andando de bicicleta. Então, a four é a letter. D também. E na five, substitua o que estiver grifado pelo pronome correspondente, assinalando a alternativa correta. It's Helen's birthday today. So, all Robert and I gave flowers to Helen. Então, aqui vocês iam substituir essas pessoas por pronomes. Então, aqui a gente tem Paul, Robert and I. Então, eu estou incluso nisso. Então, aqui é plural? É plural. Mas também tem eu. Então, não são eles. Somos nós. Então, é o I. Então, já não pode ser nem a A, nem a B. Ou era B ou era C. I gave flowers to Helen. Helen. Até onde a gente entende é no feminino. A Helen. A, é, né? Enfim. Então, aqui era her. Porque his é no masculino. Her no feminino. Então, a correta era a letter C. Gente, tudo bem até agora com essa avaliação? Qual a outra? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só acho que ele é a última. Dessa aqui? É, eu acho que ele é essa última. Tudo bem? Yes. Ok. Então, agora, antes da gente fazer a apostila, que eu falei que a gente ia fazer também, a gente vai falar sobre outra coisa antes disso, que é a plataforma de inglês. Bom, vamos lá. Essa plataforma, quando a ideia dela, quando a gente pensou a escola, vamos ser a plataforma, tudo mais, quando trocou de apostila e tudo, a ideia é que a plataforma fosse um, mais, assim, no sentido de, pra ajudar os alunos a fazer as atividades, enfim. Mas ela não seria uma nota, eu não iria usar ela como nota. E a gente, realmente, eu não usei ela como nota no primeiro trimestre, até porque nem todo mundo conseguiu fazer, ou nem todo mundo conseguiu entrar na plataforma. Só que, no segundo trimestre, eu vou, obrigatório, eu preciso usar essa plataforma, obrigatoriamente. Essa foi uma decisão da escola, não só minha, mas da escola. Então, assim, quando eu entro aqui, ó, vou entrar aqui de novo, quando eu entro, esse é o meu, tá? Esse é o meu, aqui. Isso é o meu. Vocês não vão ver isso no de vocês, só eu. Então, eu entro aqui e aí eu clico aqui no sétimo A, né, que é o termo de vocês. Então, aqui tem Unit, então tem todas as atividades que tem na Unit 1, 2, 3, 4, a revisão, porque, né, cada duas tem uma revisão. E aqui tem os Students, que são os alunos, tá? Aqui, vocês vão observar que não tem o nome de todo mundo. E eu preciso ter o nome de todo mundo. Então, ó, tem Ana Luísa Fernandes, mas não tem Ana Luísa Oliveira. Então, não tem como eu ver o que ela tá fazendo, o que ela não tá fazendo. Não tem a Bianca, não tem o Bruno. Tem a Camila, a Camila, pera só um pouquinho, a Clara, o Felipe, não tem o Gabriel, tem o Heitor, tem a Isa, tem a Isa, tem a Ju, não tem o Lucas Silva, não tem o Lucas Eide. Eu sei que o Lucas, algum dos dois, não lembro qual é, veio falar comigo. Ah, foi o Eide, porque ele já tem um outro cadastro, né, por conta da LS, enfim. E aí, o do Lucas ainda, eu ainda tô resolvendo, na verdade, não sei o que eu resolvo, é o Oxford, então, eu preciso esperar a resposta deles. O Luís, a Marcela tem, a Maria Luísa tem, o Merilson não tem, a Rafa tem, a Rafa tem, a Rafa tem, a Sabina tem, o Renato não tem, a Sofia Soares tem, e a Vitória tem. Então, assim, o que eu preciso? Preciso que tenha o nome de todo mundo, de todo mundo, aqui. Não tem, eu preciso. Por quê? Eu olho aqui, ó, vamos supor, vou entrar, ah, aqui pode ser o da Rafa mesmo, que já tá aqui. Da Rafa, cliquei aqui no nome da Rafa, tá vendo? Aqui eu consigo ver quantas atividades a Rafa fez, então, de 26 atividades a Rafa fez 7, ela acertou 24% e ela demorou 12 minutos pra fazer. Se eu clicar aqui, eu consigo ver exatamente o que ela fez, e exatamente o que ela acertou 100%, o que ela acertou menos, vendo? Eu consigo ver e consigo ver os que ela não fez. De todo mundo, se eu clico aqui no Fê, eu consigo ver o do Fê. Se eu clicar, minha internet tá muito ruim, eu já falei pra vocês, vocês sabem, então tá bem ruim. Então, eu consigo ver que o Fê não fez nenhuma, eu consigo entrar na Maria Luísa, ver que ela fez 11 de 26 da unidade 1, 8 de 26 da unidade 2, consigo ver tudo isso. E aí, como eu falei pra vocês, a gente vai usar essa plataforma agora no segundo trimestre. E se você não tem seu nome ali, não tem como eu saber se você fez ou se você não fez. Então, tem gente que fala pra mim, não, teacher, eu fiz, tá? Mas eu entro aqui, eu não consigo ver. Então, eu não sei o que você fez, o que você não fez, quantos você acertou, quantos você errou, tá? Então, eu não consigo. Então, o que que eu quero? Primeiro, deixa eu pensar aqui. É, Mary Lidson. Tudo bem? Você lembra o seu e-mail e a sua senha? Meu e-mail? É, eu lembro, mas é o e-mail da minha mãe. É malte.petraciluz.gmail.com Tá. Foi esse e-mail que você usou pra fazer o cadastro. Foi. Você lembra a senha? É, não, peraí. Deixa eu ver se tá na agenda da minha mãe. Tá bom. Se eu mostrar, né? Quando eu fui responder os exercícios da primeira vez, eu fiquei meio em dúvida, porque tinha alguns exercícios que eu não entendi o que eu queria fazer. Tipo, que não se tinha a diferença na palavra, aí eu arrastava, mas não ia. Eu passei por esse problema também. Ah, comigo também aconteceu de não ir. Eu acho que pela sua hora é mais difícil. Assim a da minha mãe é que eu mal meio. Calma, 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 Berilisson, Berilisson, não fala. Manda pra mim no WhatsApp. Eu vou mandar mensagem pra você. Peraí, rapidinho. Pode ser no seu particular? Isso, no meu particular. Manda por nós. Eu acho que ficou incompleto, porque não ia, e daí eu pulei. Fique. Aquela lá de ler, eu consegui ler, tá? Tá. Eu fiz pelo computador, que é mais fácil do que o celular. Com certeza. Com certeza. Tem coisa que não dá pra fazer pelo celular. Ô, teacher, mais tarde eu vou tentar logar com outro e-mail meu. Aí eu vou ver se dá certo. Faça isso. Se não conseguir, fala comigo. Não me espera, gente. Não espera eu ir falar com vocês. Porque quando eu vou, eu já vou na força do ódio. Porque eu fico. Misericórdia. Tem 770 zilhões de alunos. Eu sou uma. Eu tenho que ir atrás dos 770 zilhões de alunos, sendo que eles só precisam vir atrás de mim. Por que vocês esperam eu já estar com raiva? Não espera. Vem assim, ó, num dia tranquilo. Menos sábado e domingo, porque eu também sou filha de Deus. Vem assim num dia tranquilo. Tipo, ah, hoje. Ah, deixa eu entrar aqui na negócio de inglês. Espera aí. Ah, não foi. Vixe, minha senha não tá indo. Ah, eu coloquei aqui. Forgotten your password. Tá. Vixe, não foi mesmo assim. Tá. Vou avisar a teacher. Teacher, não estou conseguindo entrar na minha plataforma. Você pode me ajudar? Claro, amado. Ou então, espera um pouquinho que eu tô em aula, mas depois eu te ajudo. Tá bom? Tá bom. Agora, quando eu vou mandar mensagem pra vocês, eu já tô assim, ó. Meu Deus, por que você não fala comigo? Fala comigo. Aí, eu já tô com raiva. Então, assim. Não espera, né? Vem falar comigo. Menilson, fala o e-mail de novo. Pra mim, por favor? É, malte.petraciluz. É, malte. Não, malte é com i. Com i. Assim? Isso. Tá. Ponto. Petraciluz. Petraci com dois s's e o i. Petraci. Assim? Isso. Arroba. Arroba. Gmail. Ponto com. Tá bom. Agora, eu vou colocar aqui a senha. Peri, Edson. Alguma dessas letras que você me mandou na sua senha é maiúscula. Você sabe qual que é? Ah, tá. Pera aí. Tá bom. Vou conversar com a minha mãe aqui. Tá bom. Converse. Tietchan, se a linha caída, chamada, volta de novo, né? Isso. Por favor. É. É que falta nove minutos também pra acabar essa aula. Aí vai ter depois onze e meia, né, Petra? É onze e meia a nossa outra aula? Acho que não. Ah, desculpa. É dez e quarenta. Isso. É. Preciso mandar pra vocês, inclusive, a coisa. Ó, Petra. Oi? Tem testação que eu vou te passar aqui. Tá. Eu tinha alterado a minha conta aqui. Tá. Quer dizer, a conta da minha mãe. É me ponto M-E. M... Pera aí. Não, não, não. Não é. É a senha. Ai, meu Deus. E você vai me passar aqui, Nanana, pra todo mundo ouvir? Ah, beleza. Já esqueci qual que era o e-mail. Meu Deus. Alguém lembra? Petra de luz. Como? Fala de novo. Alguém lembra? Misericórdia. Mala de ponto. Petra de ponto. Petra de luz. Arroba de e-mail.com. Nossa, que memória, hein? Arroba de e-mail.com. Nossa. Tá. Você vai me mandar a senha? Já tô mandando. Tá. Vê se tem pra essa aí. Não. Eu acho... Tem alguma letra maiúscula aí? Deixa eu ver. Se eu descubro se é a primeira. Deve ser. Não é. Deve ser a segunda. Vixe. Então, não deu, não. E agora? No meu entrou. O seu entrou? Essa senha? É. Ó. Deve ser na hora que falam com a peda. Oi. 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 Alguém me chamou? Eu acho que é a Ana. E Ana? Eu acho. Ah, não, esquece. Estava falando aqui com a minha mãe. Ah, tá. Calma, vou tentar procurar aqui. Eu descobri qual que é a senha. Eu vou mandar pra você. Ah, beleza. Ó, a primeira letra é maiúscula e não tem ponto. Tá bom? Eu mandei pra você no seu ato. Ó, então, gente, presta atenção. Vou aqui explicar pra vocês. Pra quem, então? Bianca, Bruno, Gabriel... E aí, Tite, agora foi o meu nome? Isso, foi. Oi, eu abri o seu aqui, ó. É o seu que eu tô mostrando. Oi, eu tenho uma pergunta. Oi? Amanda? Era só pra fazer a unidade de um, né? Era dois também? Não, só um. Ok. Tite? Oi? Eu consigo fazer as lições, só que eu não consigo me... Eu consigo fazer as lições, só que você não consegue ver que eu tô... Então, é exatamente isso que eu vou mostrar agora que você vai fazer no seu. Ó, aqui no Google Classroom de vocês e também no grupo, é só procurar lá na... Pesquisar na conversa. Aí você coloca lá, código, vai aparecer na conversa que eu mandei o código de vocês. Mas aqui no Google Classroom tem também, que eu mandei. Mandei aqui, ó. O site e o código da sala, que é este aqui. 866-179-0166. Tá, copiei. Vou aqui no do Merilson, né? Você vai aqui em Home. Aí tem aqui, se você clicar, vem pra essa parte da lição. Tá? Não é no Add a Level, porque Add a Level significa que você vai adicionar uma outra apostila. E não é a apostila que você vai adicionar, é a sala. É aqui, ó. Join a Class. Aí vai abrir isso aqui. Você vai colocar o código da sala, que é este. Vai clicar em Check Code e vai aparecer. Sétimo ano A, Teacher, nananã. Join a Class. E aí, you join the class. Então, é só isso. Então, agora eu vou entrar no meu, ó. E vou mostrar pra vocês que agora vai aparecer o Merilson pra mim. Ó, tá vendo? Agora já tem aqui o nome dele. Aí eu clico nele. Eu consigo ver o que ele fez. Tá bom? Então, é isso que você... Oi, Merilson. Eu também tô conseguindo ver aqui o meu resultado. Eu entrei na Oxford aqui. E já papo todos os meus resultados. Igualzinho, é. 60% com duas trelinhas cinzas. Isso. E 7% na unidade 1. Isso. Muito bem. Então, é isso que vocês todos precisam fazer pra eu ter o nome de vocês aqui. Se você não fizer isso, eu não consigo te ver. Tá bom? Então, todos vocês. Bianca, Bruno, o Gabriel, que não tem o nome também. Eu devo ter... Quando eu fui entrar com o código da sala, não deu. Aí tive que mudar a senha da conta da minha mãe pra eu conseguir entrar. Aí, tipo, eu fiz essa senha mesmo. Me1234, arroba P. Tá bom. Que bom que ninguém prestou atenção, né? Na senha do Merilson. E também, quem vai querer entrar no negócio do Merilson? Fazer o quê? Fazer lição pra ele? É, né? Muito bem. Bom, gente. Vocês entenderam, então? Todo mundo precisa ter o nome aqui. Não conseguiu, me manda mensagem. Não espera eu mandar mensagem pra você. Tá bom? Me manda mensagem. Não conseguiu. Teacher, não conseguiu. Tá. Algumas pessoas não conseguiram. Falei, manda pra mim o seu e-mail e sua senha. Aí eu tento aqui. Algumas dão certo. Outras não dão certo. Mas aí, pelo menos, todo mundo tentou. Eu tentei. Você tentou. Não deu certo. Aí, eu envio pra Oxford e falo, ó, não está entrando. E aí, eu preciso esperar eles responderem meu e-mail. E dizer, ó, faça isso, isso e isso. E aí, eu consigo. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? No. Só pra deixar claro, nós vamos usar essa plataforma para fazer as lições. A apostila também e essa plataforma. Não vai ter mais lição para entregar na escola. Eu não dou conta disso. Vocês me deixam louca, tá? Mais do que eu já sou. Tô ficando louca. Então, vai ser por aqui que eu consigo acompanhar. É 10 e 10. Vai, Merit. Mas, no fundo, que bom que deu certo, né? Exatamente. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo, né? Ah, no dia tal. No dia tal, pessoal, vamos entrar, entra lá, vamos fazer o exercício tal e tal. E aí, eu vou ficar com vocês acompanhando todo mundo fazendo na hora da aula. Tá? Tá. Beleza, gente? 10 e 10, tá? Ó, então, é isso por enquanto. Minha aula vai acabar já já o zoom e desligar a minha cara. Então, a gente volta às 10 e 40 pra fazer as outras coisas. Tá? Então, tá bom, lindíssimos. Até daqui a pouco, tá? Bom lanche. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Tite. Tchau, tchau, tchau. Bye, 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 bye. Bye, Tite. Bye.